Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, esse amigo que vos fala, Pastor Lucas. Eu estou aqui no monte e estou passando aqui, eu quero fazer uma oração pela sua vida sentimental, pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu coração que não anda bem. Talvez você diga, parece que eu nasci para sofrer, porque nada dá certo. Tudo tem dado errado na sua vida sentimental, talvez casamento já é o terceiro, quarto casamento que você entra e este está indo de água abaixo também. Existe uma maldição e essa maldição é quebrada através de oração. Talvez você diga, não, Pastor, meu casamento, eu já estou há anos casado, mas eu nunca fui feliz, eu nunca tive paz, eu nunca fui realizado ou realizada no meu casamento. Existe o mal aí, para trazer esse desconforto, para trazer essa tristeza, sabe? Esse espírito maligno que não deixa você alcançar o teu sonho. Por isso, eu quero fazer uma oração agora pela sua vida sentimental, pelo seu casamento, pela sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença aqui do monte, meu Pai. E te peço, visita esse lar agora. Visita esse casamento. Visita o coração dessa mulher, meu Pai. Visita esse coração que tem sido enganado. Há anos, meu Pai, essa pessoa busca a sua felicidade, a sua outra metade, mas ela nunca alcançou, meu Deus. E ela se encontra triste, angustiada, crendo que nasceu para sofrer, nasceu para estar só. Quando a tua palavra diz que não é bom que nós andamos só, que andamos em dois, porque se um cai, o outro levanta. Então, meu Deus, quebra essa maldição agora e cura, meu Pai, esse coração. Cura, meu Pai, a vida sentimental. Restaura esse casamento. Restaura essa família, meu Deus, em o nome de Jesus. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra agora nessa casa, entra nesse lar, meu Pai. E traga a salvação, traga a vida e vida em abundância. Eu determino esse casamento restaurado. Eu determino a vida sentimental dessa mulher, desse homem, transformada. Que a partir de hoje, tudo venha a dar certo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe. Seja curado do seu coração, da sua vida sentimental, de um trauma. Que Deus possa te livrar de todo esse mal. Se você quer uma mudança completa na sua vida, não só na vida sentimental, mas num todo, esteja conosco em uma de nossas igrejas. E em Daial, Rua Peru 236, Bairro das Nações, em Daial, todos os sábados eu estarei ali orando por você. Às 7 horas da noite, eu gostaria muito de entregar essa benção especialmente para você. Se você é de Ascurra, a nossa sede em Ascurra fica aqui no centro. Bem no centro de Ascurra, ela fica no encontro da Bela Vista com a Jacoba Adalote. Um acesso muito fácil. Estamos aos domingos, 7 da manhã, como também às 19 horas. Igreja, nação escolhida de Deus. Sejam escolhidos de Deus. Saia desse grande abismo e venha para a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos e até mais, em nome de Jesus.